E ele ainda me deu dois sofás, ele ainda me deu dois sofás, cara, o que vocês acham do obelisco ser aqui na porta de casa? Mano, se fosse alguém que já tá jogando há tempo pra caralho, já ia saber, já ia ter visto essas partículas, tá ligado? Já ia tá lá, ô, quem tá aqui? Ah, é muito bom ver gente que não tá tão experiente, mano. Porque, ó, fica perto do deck, se a pessoa precisar pegar um barco, já tem um barco. Tá, deixa eu preparar tudo, eu vou preparar tudo debaixo da caçadela. Ou aqui, oi Richardson, esse aqui foi o Richardson que eu joguei da janela ontem. Que isso, eu gostei da janela. Ai, eu queria aquele bagulho da mochila que toca dormir, mano. Putz, eu tenho que arrumar aquele bagulho lá, mano. Eu tenho que arrumar aquele bagulho lá, calma aí. Ai, você vê que dor e meia tem copyright, né? O pessoal tava reclamando disso. Não vai embora, Magi! Volte! Volte para a sua casa! Vamos ficar só assim, vamos ficar só assim. Daqui a pouquinho ela tá aí, ó. Bora. Ele botou uma placa que fala... Oi, Bagi! O que você está fazendo? Espera. Olá, Bagi, o que você está fazendo? Speaker Block, what are you doing? What are you doing? Pode isso, Bagi. Com quem que eu tô falando? Speaker Block, classified. Ah, olá, eu tava só passeando. Tô escrevendo errado, set. Speaker Block, this is illegal. Passear é ilegal? Dar um passeio é completamente ilegal? Speaker Block, yes. Me desculpa, então. Eu não vou mais fazer isso. Speaker Block, would you like to... Would you like to what? E aí, Bagi? Onde você tá, seu porra? E aí, e aí? Você tá invisível, seu fusão. Eu não acredito. Bem-vindo. Sai do invisível, cara. Eu fiquei apavorada, vai se lascar. Que merda. Você tá indo invisível, porra. Eu preciso de leite pra deixar de ser invisível. Mano, o Speaker Block tem a pior pronúncia do inglês do mundo, mano. This is illegal. Vai se foder. Ah, isso foi muito bom, cara. Nossa, eu tô feliz. Nossa, eu achei que finalmente tava acontecendo comigo. Ai, tadinha. Aí é foda. Não, relaxa. Vai ser, vai ser bem... Quando o Kukuru te aparecer pra falar contigo, vai ser bem... Mano, ele dá um jumpscare bem forte. Ele dá um jumpscare bem forte. Ô, Forevin, como é que eu aumento o seu volume? Aperta V, vai em Adjust, e aí você tem a carinha de todo mundo. Aí você escolhe a pessoa que você quer aumentar. Vou deixar um pouquinho mais alto, C. Fala, meu bom, você tá bem? Alô, alô, e aí? Não, eu tô ótimo. Imagina... Imagina... Nossa, vai se foder, você me deu um cagaço enorme. Cara, eu fui bonzinho. Eu pensei que era uma placa, eu pensei que eu tinha pisado, porque faz o sonzinho de pisar. Aí eu pensei que era bem na porta, porque foi na hora que eu entrei. Eu falei, nossa, o Pek deixou um presente pra mim aqui. Um... Oi, Bagi. Aí eu voltei, assim. What are you doing? Mano, quando eu entrei no server, o Bad Boy Halo, que você, eu acho que já conheceu, né? Ele é o mais viciadão, tá logado aí agora. Mano, ele veio me trollar, falando que ele era um demônio. E eu não sabia quem ele era. Eu achei que ele era um demônio mesmo, ele mandou eu beber água. Eu fiquei bebendo água, velho. Cacete, que sensacional. Você quase me matou do coração, eu falei, caralho, começou a chegar a Lori. Faz três dias que eu tô no lugar, quatro, já tá tendo Lori, cara. Nossa, que cagaço. Ó, você viu que eu tenho uma pedrinha agora? O Pek deixou uma pedrinha pra mim. O Pek me deixou uma mochila com um monte de coisa. Eu achei a coisa mais fofa do mundo. Uh, agora tem um lugar oficial da tua casa, né? Você fez um monte de coisa aqui, tá de parabéns. Muito obrigada. Eu fiz só um deckzinho e uma casa. Nada demais. Louco, não, mas tá cheio de personalidade, mano. Tá da hora. Muito obrigada. Olha lá. Fiz no meio das cerejeiras. Cozinhou, cozinhou. Esse aqui é um chão, ele só... Eu arremessei um ovo no chão, ele saiu de dentro. Não brinca com uma filha.